O que ele mais gostava era as rezes que criava Dotei de primeira linha, os olhos tudo comia Nem mesmo um baú cabia, todo o ouro que ele tinha No interior da fazenda vivia um vaqueiro pobre Morando numa tapera, não tinha terra nem cobre Ao invés de mulher bela, possuía uma cadela Para lhe acompanhar, e a fome como fadiga Remoendo da barriga, só pra lhe incomodar Dos bichos o mais querido era a vaca, a belezura Que o coronel benedito me tratava com ternura Cruzando os campos floridos, esbanjando o fórum azul O coronel furioso se pôs dizendo a gritar Nós estamos preparados se o lubisomem voltar Com a outra lua cheia, depois de um mês passado Os jagunços no curral, tomando conta do gado Quando o uivo anunciava que o lubisomem chegava Eles em grande aflição Pediam força a Jesus, rezando e beijando A cruz com medo da maldição E todos entrincheirados começam a se arrepiar Depois do segundo uivo sentir a alma gelar Ouvindo o braço assassino Junto a um dredo feminino Vindo da sala que está Quando o coronel naquela tensão Da voz de Maria o grito escutou Percebeu que a fera se aproximou Furtando tesouros no seu coração Furtando tesouros no seu coração Distribuação Pornando o corpo Percebeu que as canais Furtando tesouros no seu coração Apenas o sangra Apenas o sangra E até a próxima Tchau, tchau. 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 Tchau.